Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo hoje, hoje nós vamos estar iniciando a série da configuração do Marlin, o Marlin que eu estou usando é o último que saiu, inclusive é mais atual do que eu tenho instalado na Core, é o 2.1.1, tá? Eu vou fazer uma série, eu não sei quantos vídeos vão ser, mas eu quero fazer uma série bem segmentada, eu não quero fazer um vídeo muito longo de tudo, porque fica difícil você achar caso você tenha um problema, então eu vou dividir em várias partes, tá? Porque aí pelo título e pelo que está na descrição você sabe, tudo que foi feito ali é fácil, se você, se alguma coisa der errada durante uma configuração você sabe onde você pode procurar e ter uma referência, isso não quer dizer que vá consertar ou resolver o seu problema, porque muitas vezes é um monte de problema que tem e a mídia você conserta um, depois aparece o outro, mas é mais fácil de você tentar solucionar, tá? Então eu vou fazer bem dividido, segmentado, para a gente poder ajudar da melhor forma possível quem necessitar. Então hoje vai ser o primeiro vídeo que a gente vai estar fazendo, não sei se ele vai ser curto ou longo, mas eu não quero, eu quero deixar bem explicado, fácil de você achar aquilo que você precisa, ok? Então vamos lá, vamos lá para vocês verem o que eu, como é que é a configuração, tá bom? Bom pessoal, então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que procurar no seu navegador o Visual Studio Code, porque é com ele que você, é uma das ferramentas que você precisa ter para poder fazer qualquer alteração no Marlin, então você não consegue fazer, tá? Então vamos lá, eu vou fazer o download, já abriu aqui, tá? Aqui é a versão que você quer, então vamos aqui, vamos instalar aqui, vamos usar esse aqui, para instalar. Ele já abriu aqui, tá? Deixa ele terminar de carregar, terminou. Então, vamos ver aqui onde ele está alocado, fica mais fácil, está aqui, então vamos, eu vou instalar. Aqui são as informações, se aparece normal, você já tem que aceitar, né, aqui onde ele vai ser instalado, tá? Aqui é o nome dele. Vamos mandar criar um ícone do desktop. Ele está instalando. Ok, acabou. Fecha outro aqui, para a gente não ter confusão. Tá, ele está aqui, então vamos abrir ele aqui. Então, ele está aqui, isso é o que vai aparecer na sua tela. Aí você vai ter que instalar alguns plugins, para você poder trabalhar. Na realidade, são dois, que eu tenho outras coisas, mas se usa dois, tá? Que é o, começar por muita coisa, fica confuso. Então, vamos aqui. Então, aqui estão as coisas que você precisa. Aqui aparece tudo que você pode instalar. Então, vamos procurar aqui. O que que tem aqui para a gente instalar. Ó, está aqui, ó. Já pus o plaque e ele já apareceu, tá? Eu preciso instalar isso aqui. Esse é o mais importante. Se eu não instalar isso aqui, eu não consigo fazer nada, tá? Então, eu aperto aqui, install. Está, está instalando. É a extensão que você precisa instalar, tá? Instalou, legal. Agora, nós vamos instalar outra. Outra coisa que você precisa. O Marlin. Então, vamos pôr aqui. Marlin. Este Marlin aqui, tá? Que eu estou mostrando. Não adianta estes outros aqui. Este aqui, você tem que instalar também. Porque ajuda, tá? Não é super necessário. Mas, é bom você instalar, tá? Então, vamos voltar aqui para o começo. Então, está tudo instalado. Tudo bonitinho. Aqui, você começa a... Você já tem o básico aqui instalado. Então, agora vamos fazer outra coisa. Vamos fechar isso aqui. E, tá? Vamos minimizar, na realidade. Vamos abrir aqui. Abrir outra vez o navegador. Vamos procurar aqui. Marlin. Então, apareceu. Vamos abrir aqui. Marlin. 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 Qual que é a última versão que tem do Marlin? Vamos pôr aqui download. Tá. A última versão que tem é a 2.1.1. Então, é mais nova que eu tenho é a 2.1 que eu fiz todas as coisas que foi a antiga. Deixa eu ver aqui. Marlin. Está fazendo o download. Está fazendo o download. Deixa ele terminar. Ok. Vamos ver onde ele está localizado. Bom. Você instalou tudo. Está aqui. Como é que vai abrir o teu Visual Studio Code. Vai estar dessa forma. Nós temos que colocar o Marlin aqui dentro para a gente poder trabalhar. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui nesse ícone que eu estou mostrando aqui. Clica nele. Ele vai abrir. Vai aparecer essa parte que está escrito aqui Open Folder. Neste Open Folder, que é onde nós vamos trabalhar. Tá. Mas, antes, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa vir aqui em... Deixa eu abrir e mostrar para vocês. Está aqui o Marlin. Eu tenho que descompactar o Marlin. O Marlin está zipado. Então, vamos descompactar. Então, vamos... Extrair ele. Abrir ele. Tá. Então, ele está abrindo. Ele abriu. Ok. Está aqui. Então, podemos minimizar essa parte. Já vim para cá. Então, vou agora fazer Open Folder. Entra aqui. Vamos procurar. Ele está aqui em documentos. Está aqui. O que nós vamos fazer? Clica uma vez. Ele abriu. Clica a segunda vez. Isso é uma C. Tem que aparecer isso aqui. Se não aparecer isso aqui, ele não vai funcionar. Select Folder. Clica. Ele vai estar aqui. Pergunta se confia aqui. A gente confia. Tá. Espero, né? Aí, aqui embaixo, no rodapé, ele está construindo o Marlin na plataforma. I.O. Então, se isso aqui não aparecer e enquanto não terminar, você não consegue fazer nada. Então, isso aqui tem que aparecer. Tá? Então, ele está aqui. Ok. Terminou. Está pronto. Então, quando estiver tudo assim, aí você consegue trabalhar. Olha, a primeira coisa que vai aparecer, vai aparecer no plataforma.io, essas informações. Qual que é a informação que você tem que trocar? Você tem que colocar aqui, onde eu estou mostrando. Que é Default Apps. Vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, Mega 2560. Esse Mega 2560 é o processador da placa Ramps. Então, isso não vai funcionar. Nós estamos trabalhando com uma outra placa. Então, eu vou precisar trocar isso aqui, tá? Você tem duas formas de você fazer. Se você tiver uma placa MKS Robin Nano V3, você pode pegar as informações que o fabricante deixou disponível no GitHub e colocar sem problema nenhum. Então, se você quiser, se você tiver uma placa Robin Nano V3.1, aí você vai ter que fazer duas modificações diferentes que não tem disponível, eu pelo menos não vi disponível na internet. Nem o fabricante colocou e nem ninguém ainda colocou em nenhum vídeo. Então, eu vou ensinar para vocês como é que você faz as duas formas, para quem tem uma placa V3 e para quem tem uma placa V3.1, tá? É bem simples, muito simples. Bom, então, onde é que nós vamos achar as informações que eu tenho que trocar? Eu tenho que trocar algumas informações que o fabricante diz. Como é que nós vamos achar? Aqui, que vocês estão vendo, tem as informações que o fabricante... Esse link aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, para que você possa acessar essa placa. Aqui tem várias placas, tá? É só você rodar a página mais para baixo, você vai achar. MKS Robin Nano V3, tá? Como eu falei, essa é para quem tem V3.1. Para quem tem a V3.1, só vai modificar duas coisas. O restante você pode copiar exatamente como está aí. Então, vamos fazer primeiro para o que o fabricante falou. Então, o que o fabricante falou está aqui, ó. A gente tem que copiar esta informação, tá? Copiar. E nós temos que vir aqui e trocar aqui. Ok? Beleza. Está feito, está trocado. Bom, vamos agora para o Marlin aqui. O Marlin aparece... Nós vamos trabalhar, basicamente, tá? Com a configuração ADV-HA, que é a configuração avançada H, e a configuração .H. É como aparece no Arduino, tá? Se ela está no Arduino, você trabalha com essas duas. Basicamente com essas duas, tá? Então, nós vamos trabalhar também. Então, primeira coisa, vamos começar a trabalhar na configuração H. Tá. Então, vamos abrir outra vez aqui essa página do fabricante. O que a gente tem que trocar na configuração H? Nós temos que trocar a porta serial. Nós temos que colocar qual monitor nós estamos usando, tá? No caso, o monitor que eu comprei, que veio direto com a placa, não pega outro monitor. Nós vamos ter que colocar qual é a placa que nós estamos usando. Qual é o modo de visualização no seu monitor. E que é touchscreen, tá? Então, vamos... Primeira informação. A placa aqui é porta 1, que está aqui, ó. Tá? Eu vou copiar até para... Não precisaria, porque é só trocar uma coisa. Copy. E vamos procurar aqui onde é que está. Está aqui, ó. Seria 1. Vamos passar. Ok. Já está colocada. Vamos voltar lá para ver qual é a próxima informação. A próxima informação é a placa-mãe que a gente tem que colocar, que é essa aqui. Então, vamos também copiar. Que está aqui, ó. A placa-mãe que vem originalmente no Marlin virgem, vamos dizer assim, no Marlin que nunca foi feito nada, vem a placa Ramps, por padrão. Então, nós temos que trocar e você coloca a placa que você tiver. No caso, que nós estamos fazendo com a... Que pode ser para V3 ou V3.1 da MKS RobinNano, tá? Então, aqui, vamos passar a informação. Está trocado. Legal. Então, vamos ver qual é a próxima coisa que ele manda trocar. A próxima coisa que ele manda trocar é qual é o monitor, a forma de visualização e touchscreen. Então, vamos ver aqui primeiro o monitor, o monitor, o LCD que eu estou usando. Então, vamos copiar e vamos vir aqui. Qual é a forma mais fácil de você achar alguma coisa se você souber o nome? É Ctrl F. Vai aparecer aqui em cima, isso aqui. Aí você põe Ctrl V, que é o que você estava... A gente vai procurar agora. Que é aqui, ó. Graph TFTS, que é o LCD. Então, aqui, a gente vai descomentar essa linha. Ok? Descomentamos. Já está habilitado. Vamos voltar para cá agora. Qual é a próxima coisa que a gente vai procurar? Nós vamos procurar aqui a forma que a gente pode visualizar as informações no nosso LCD. Vamos colocar aqui, que fica mais fácil de achar. Ctrl V. Já veio para cá. Aqui tem uma peculiaridade que eu quero explicar para vocês. Você tem três tipos de forma de visualizar. A primeira é a clássica, que é... Vou dar o exemplo para vocês, que a grande maioria tem. É aquela que aparece nas Ender 3, que vem aqueles LCD, que é um escritozinho e tal. Que é a mais comum, tá? Que é a mais conhecida, não é a mais comum que a Ender 3. É hoje a impressora mais conhecida e continua sendo ainda. Você tem a segunda forma, que é um misto, daquela, dessa forma tradicional, mas com touch screen. E você tem uma terceira forma, que é o que o fabricante coloca, que é aquela que aparece três simbolozinhos, que aparecem na minha plau, acho que a grande maioria das impressoras, com exceção do Ender 3, usa aqueles três simbolozinhos iniciais, tá? Que é para você ler o cartão. Então, eu não me lembro agora de cabeça qual que é, mas depois eu posso pôr uma fotozinha e mostrar para vocês. O qual, além dessa diferença, existe uma outra coisa. Se você usar essa aqui embaixo, que é aqui o fabricante disponível, você pode usar aqui, ó, que eu estou mostrando aqui. Você pode habilitar o teu modo Wi-Fi. Se você usar qualquer uma dessas outras duas de cima, não. Então, aqui, como eu não vou usar, vou deixar, inclusive, comentado, porque eu não vou usar. Eu vou usar aqui, esse aqui de cima, que aí o módulo Wi-Fi não funciona. Ok? Então, aí é a opção sua. Você vê, só funciona o módulo Wi-Fi se você estiver usando essa placa. Aqui, essa forma de visualização, melhor dizendo. Ok? Então, vamos agora para a próxima informação. É fazer touch screen. Que tanto faz qualquer um para elas lá. Eu acho que só a primeira que eu nem testei. Não sei se funciona. Então, vamos lá. Vamos copiar aqui. Copy. E vamos procurar aqui onde é que está. Ok. Viu aqui. Mesma coisa. Vamos descomentar. Tá legal? Ótimo. Agora, o que... Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui outra vez. Tem mais alguma informação? Não. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos para a configuração avançada. Configuração avançada. A gente tem que fazer uma modificação. Que é aqui, ó. A gente pega. Vamos copiar. Passar para cá. Mandar ele procurar. Pronto. Já chegou aqui. Pronto. Toda a configuração básica que o fabricante passa está aqui. Eu vou mostrar para vocês. Para quem tem a placa que nem a minha, que é V3.1. Como é que você faz? O que você tem que fazer? Onde é que eu vou achar? Onde é que está a placa nova? Você vem aqui em SSC Core Board. Clica aqui. Vai aparecer um monte de placas que estão já configuradas dentro do Marlin aqui. Então, a gente tem que procurar onde está... Antes de procurar, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Mas como é que eu vou saber? Então, vamos aqui. Aqui que vocês estão vendo. Essa aqui é a CPU que tem na minha placa. Que é a STM32F4. E então, é por isso que eu tenho que procurar lá. Então, vamos ver onde é que está isso aqui. Então, vamos procurar aqui. ATM não é. ATM, ATM... Nada por enquanto por aqui. Nada por enquanto por aqui. Está da gente. Vamos procurar. Continuar procurando. Está aqui. STM32 Cortex-M3. Vamos ver se está aqui. Não tem nada aqui da placa que a gente precisa procurar. Vamos continuar. Ah, STM32 Cortex-M4F. Está aqui, olha. A placa que o... Eu vou até fazer aqui do lado, então ele fica marcando. Aqui a placa na linha 410. A placa que o fabricante disponibilizou na informação. E a placa nova que a gente já tem. Então, vamos copiar a placa nova aqui, olha. Está? Deixa eu fazer aqui. Copy. Se você quiser saber qual é o processador, até se eu fizer o teu mouse em cima, aparece. Está? Aparece qual é o processador que a gente está usando. Olha lá. STM32F4. Está? Então, é essa aqui. Então, agora a gente pode fechar isso aqui. Fechar isso aqui. E vamos para a configuração H. Aí a gente vai instalar aqui. A gente pega. Passou. Pronto. A placa está instalada. É só isso? Não. Aí a gente tem que vir aqui na plataforma e o... Aqui, nós temos que fazer uma pequena modificação. Você vai fazer, colocar número 1, underline. Pronto. Acabou. A tua placa já está toda configurada. Toda a configuração básica já foi feita. Aí agora aqui, até para não ficar confuso, a gente tem que fazer mais um monte de configuração, que é muita configuração. Então, eu vou deixar para um outro vídeo, porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, isso aqui é a primeira etapa, que é a configuração que você tem que fazer inicialmente. Está bom? Bom, pessoal, como vocês viram, está aqui a primeira parte. Não sei se o vídeo vai ficar longo ou não, porque eu procurei detalhar bem e eu quero deixar bem explicadinho. O próximo vídeo eu vou começar a pôr a configuração básica para você poder usar a impressora, tá? E são várias etapas que vão ser feitas, mas é o básico. Se você tiver uma impressora desse tipo, com essa configuração que eu vou estar ensinando no próximo vídeo, ela vai funcionar. Aí você precisa de um monte de coisa que você pode colocar, que eu também vou estar ensinando como é que você faz as outras coisas. Ok? Pessoal, obrigado. Você que é novo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para que você receba a informação dos novos vídeos. Tá? Vai ter muita coisa para vir aí pela frente. Legal? Mais uma vez, obrigado. Abraço a todos. Bye, bye.